Bom dia! Aqui é mais um pedaço de Israel muito legal para conhecer, que é Elishon Letzion. Elishon é uma cidade muito bonita, que fica do lado de Bateyam. Elishon Letzion foi a primeira colônia judaica que se formou aqui em Israel. Eu sei que o autor do hino de Israel escreveu a letra do Atikvah aqui em Elishon Letzion. Elishon significa primeiro. Significa que a primeira comunidade se formou aqui mesmo. Aqui é a orla de Elishon. E é um lugar bem legal, um astral bacana também. Cheio de restaurantes, de bares. A noite também, isso aqui fica super cheio de gente. Sempre tem atividade. E é um lugar bem gostoso de passear. Depois eu vou postar fotos da cidade em si para vocês conhecerem. Também é uma cidade bem moderna, com construções bonitas. É considerada uma cidade cara para se morar, por causa do custo de aluguéis. Tem uns shoppings bem legais também para conhecer. Enfim, é mais uma cidade bacana de Israel. Dá para vir de Batiama a pé para cá, que é exatamente do lado. E hoje eu resolvi passear por aqui e mostrar para vocês, compartilhar mais uma vez um pouquinho do meu dia a dia para vocês. Hoje é um sábado lindo, cheio de sol. Estamos entrando logo, logo no verão. O calor daqui vai ficando cada vez mais forte. E é isso. Vamos que vamos, vivendo em Israel. Aqui tem um sábado muito hoje. Tchau, tchau. Shabbat shalom, um fim de semana maravilhoso para vocês, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser, e ele há de querer.